Salve, salve, galera! Professor Jorge aqui. Eu quero ensinar pra vocês hoje uma virada sensacional em fusas. Também vamos adicionar semifusas, porque a gente tá fazendo ela num andamento mais lento, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês também que dá pra transformar ela em semicolcheias usando fusas, ok? A gente vai fazer esse misto aqui agora, que vai dar um up nas suas frases de worship, principalmente. Bora lá? Bom, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal e deixa um like nesse vídeo e compartilha com seu amigo Batera já essa frase. Gente, presta atenção, a partidura vai aparecer aqui também, junto com o que eu for tocando, mas a frase é muito simples. Assistam! Então vocês puderam ver que a frase começa numa anacruz, tá? A gente tem dois bumbos ali entrando em anacruz, ou seja, antecipando antes do tempo forte, melhor dizendo. Então, a frase basicamente tem o quê? Vamos à primeira parte dessa frase. Gostou? A arte da edição fez aparecer um tripé de microfone aqui, um pedestal. Mas vamos lá, a frase vai começar da seguinte maneira. Antes, né? Esquece a anacruz agora, porque você vai colocar aqueles dois bumbos antes, tá? Mas a frase começa na cabeça do tempo, com o quê? Um paradido inward, ou um rá dido pá. Terminando na direita, né? Começa na esquerda. Ok? Depois, mais dois assentos, né? Um, dois, tá? Acompanhados de taps. Ok? Depois disso, você vai entrar com mais um assento e aqueles dois taps na esquerda. E aí, entra os dois bumbos. Ok? Três, quatro. Aí, entra surdo, hi-hat. Depois, dois bumbos. Surdo, caixa. Então, vai ficar... Ok? Então, um, dois, três, quatro. Beleza? Um pouquinho mais. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Logo depois, você vai colocar um bumbo, direita por cima, e surdo na esquerda. Então, vai ficar assim. Tá? Vai ficar isso aqui. Beleza? Mais uma vez. Três, quatro. Beleza? Um, dois, três, quatro. Aí, a gente finaliza com aquele bumbo ali. E aí, entra as fusas, né? A gente chama isso de herita. Beleza? As heritas. Então... Aí, um pouquinho mais devagar, pra vocês entenderem. Três, quatro. Ok? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Um, dois, três, quatro. A gente vai terminar aqui. Direita, esquerda, direita, esquerda na caixa. Então, a frase, até agora, tá desse jeito aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Daqui, a gente vai vir pro hi-hat, com bumbo. E dois steps na caixa. Ou nota fantástica. Tá? Então, vai ficar... Depois, bumbo. Então, dois. E aí, esquerda no hi-hat. Três, e... Ok? Aí, a finalização tem duas formas, né? Eu fazer um paradido. Né? Com direita, esquerda, direita, direita. Ou... Finalizar com dois pratos, tá? Fica a critério de cada um. Tá? Ou... Ou aquele prato sem bumbo depois, né? Dá pra fazer dos dois jeitos também. Beleza? Então, a frase completa vai ficar assim, ó. Três, quatro. Vamos colocar aquele bumbo na cruz agora, hein? Vá! Viu? Dá pra fazer outra coisa aqui, ó. Ei! 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 Ok? Aquele bumbo na cruz ele entra na parte fraca do tempo quadro, né? Um, dois, três, quatro, tá? Três e... Beleza? Tranquilo? Bom, eu falei que poderia se transformar ela em semi-cochê também, né? Tudo depende do andamento. Então, se você estiver tocando uma música um pouco mais rápida, por exemplo, sem ser Worship, que eu não posso botar por causa dos direitos autorais do YouTube, mas eu poderia colocar aqui Uma Casa Sua, por exemplo, ou Sou Casa, ou Lindo És, ou Santo Espírito, qualquer uma dessas músicas que tenha essa pegada aqui, ó. Você poderia colocar. Ou mais lento também, né? Agora, quando a música for um pouco mais agitada, né? Um pouco mais movida, você pode transformar essa virada em dois compassos, né? Você vai fazer ela em dois compassos semi-cochê. A gente fez um compasso dela difusa e pode transformar ela em dois compassos de semi-cochê, como aparece aqui na imagem pra vocês, né? Então, esses dois compassos vai depender muito de qual música você está tocando. Ah, eu não consigo pensar em nenhuma música aqui agora. Dei pra fazer dois compassos. Mas, enfim, se o ritmo, se uma pegada, um balanço desse aqui, ó. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, dois... Um, dois, três... Um... Certo? Aqui já virou semicolchê e essas frases aqui já virou fusa, né? Diferente da outra, que a gente estava no andamento mais lento. E aí você colocou aqui semifusas, né? Naquela velocidade. Então, preste atenção, as figuras andam de acordo com o andamento da música, beleza? Então não vai dizer que semifusas é muito rápido, porque não. Em andamentos lentos ela é muito rápida, mas vocês viram que a semicolchê também é rápida em andamento, mas rápida, tá ok? Então, para finalizar, vamos fazer dos dois jeitos agora. Show? Vamos lá! Bom, galera, é isso aí. Então, se você gostou, não deixe de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. E nos seguir lá nas redes sociais também, Professor Jorge no Instagram e no Facebook. E adquirir os nossos materiais que estamos produzindo para concurseiros, bateristas e músicos em geral. Os solfeitos, está tudo aqui na descrição. Dá uma olhada aí depois e ajuda o pai aí a crescer. Valeu? Tamo junto e até a próxima frase, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho